Bom dia, turma boa do canal Avemais. Um grande abraço a vocês ligados aqui no Acorda Vascaíno. Oferecimento da 1xbet. Na descrição, na verdade, do primeiro comentário, você tem o link. Você dá um clique ali, você faz seu cadastro e aí você coloca a palavra promocional Avemais e você consegue dobrar o valor inicial. E aí você tem mais dinheiro para jogar. Olha só que maravilha. 1xbet parceira aqui do canal Avemais. Olha, a gente trouxe como uma das notícias destaques de ontem à noite no Ave News a disposição em relação a posicionamento de jogadores que o Vasco precisa contratar. Eu não tenho nenhuma dúvida. A necessidade maior nesse instante é de reforçar o elenco. Parar com esse parâmetro do Vasco de contratar jogadores médios, jogadores que não servem para outros clubes. Tudo bem, não se tem dinheiro para contratar, chegar lá e investir, como o Palmeiras está querendo comprar o Pedro, como os clubes se movimentam já aí no futebol brasileiro e futebol sul-americano e também futebol mundial. Talvez seja difícil. O Vasco está buscando aí o apoio da SAP para quem sabe ter dinheiro para fazer esse tipo de aporte, mas não consegue isso há muito tempo, mas tem que ter um pouco mais de criatividade. Não dá para trazer por trazer. Tem que trazer um jogador que realmente possa entender um bom plano, uma ideia para abraçar e acho que em cima disso é que a diretoria do Vasco tem que se mexer. E não é para fazer política. Não é para dizer, olha, eles contrataram um jogador tal, não. É para qualificar um elenco, porque um elenco que não tem qualidade técnica é um elenco que está fadado ao fracasso. E esse time do Vasco tem alguns bons jogadores. Claro, a gente reconhece. O goleiro é bom. O Anderson Conceição é um bom zagueiro. O Yuri Lara é um ótimo volante. O Raniel surpreendeu fazendo gols. O Nenê é um jogador muito especial, apesar dos 40 anos, mas o Vasco precisa colocar gente grande. Precisa botar outros nenês. Precisa arrumar jogadores desse nível, desse porte, mais novos de preferência, é claro, para poder competir, porque você dá ao adversário uma instrução diferente. Porque o adversário vê seu time com jogadores que são renomados, jogadores que jogam bem, eles vão se retrancar, eles vão ficar atrás da linha da bola. Já muda até a tática de um treinador que, por exemplo, pede para jogar para frente. Se jogar para frente contra um time com muita técnica, vai tomar um sacolé, vai perder. Então, o Vasco precisa buscar esse tipo de jogador, precisa buscar esse tipo de atleta que possa, de alguma forma, dar um retorno. Eu ontem tive a oportunidade de conversar com pessoas próximas ao atacante Paulinho, aquele que foi revelado no Vasco, jogador campeão olímpico, atacante de beira de campo, mas também joga por dentro, muito bom jogador, craque de bola. E perguntei se, de repente, para o Paulinho seria interessante voltar ao Brasil. E eu tive a informação de que, a princípio, ele quer fazer carreira na Europa. Por mais que saiba que o Leverkusen não lhe bota para jogar com constância, reconhece que isso é uma maneira europeia de jogar. Alguns jogos você joga, outros jogos você não joga, e você está jogando, está ali em atividade, ele está longe das lesões. Mas, se o Vasco procurar, e aí, como é que faz? Acho difícil não sentir, assim, uma força, porque, por mais que o Vasco se organize, por mais que o Vasco possa ter dinheiro aí, com aprovação da SAF, que seja, o jogador jovem quer seguir a carreira dele lá fora. Por que o Paulinho voltaria para o Brasil? De repente, ele está apostando que vai passar mais um, dois anos, e não para essa Copa do Mundo, mas para a próxima, ele pode estar numa lista, mas jogando em alto nível no Bahia Leverkusen. Então, eu acho que o Vasco precisa desse tipo de jogador, precisa buscar. O Paulinho não pode? Busca um outro jogador. Faça aí um mapeamento para trazer pelo menos dois a três jogadores. O Vasco descobriu o Guarim, o Vasco descobriu o Germancano, jogadores que estavam sem contrato, que poderiam ser aproveitados. E aí, o Vasco foi em cima e contratou. Então, eu acho que é uma necessidade grande de que o sistema de mapeamento de jogadores, com contratos, contratos encerrando, briga com ruas ruins para se chegar, com acesso. E aí, o Vasco precisa, realmente tem uma necessidade de melhorar isso, de crescer isso, de fazer um time competitivo. E eu acho que essas tendências precisam mudar. O Vasco não pode fazer mais time normal, time comum, time que vai ser apenas coadjuvante. Ou você investe e traz um jogador que possa, de alguma forma, dividir a responsabilidade, ou então vai ser difícil sair, viu? Vai ser muito difícil e complicado que o Vasco vá a algum lugar. Então, a gente tem essa expectativa de um atacante, de dois meias, de um zagueiro, de um lateral. Precisa de mais gente, acho que precisa de dois laterais, acho que precisa de mais um volante, um volante um pouco mais ofensivo. A gente vai esperar aí o Vitinho, que deve jogar domingo contra o Rezende, porque é um jogador dessa posição que ainda não estreou. Vamos ver o que pode ser, mas o Vasco precisa parar de pensar com pernas curtas. Ah, mas o dinheiro está contado. Tudo bem, você está conseguindo comprar crédito no mercado. Por quê? Porque você pagou tudo. Você já pode pensar em chamar alguém para estar dentro de um padrão normal, de um clube que paga. Porém, acho que é importante também que seja feita uma limpa no elenco com quem não foi bem no Carioca e na Copa do Brasil. Dá um alívio na Folha. Melhora a grana de um jogador. Um jogador que venha pelo dinheiro. Me lembro que, à época, o Guarim veio por 250 mil reais. Nada assim absurdo para o mundo do futebol. Quem sabe um jogador que o Vasco tenha um limite de 120 mil, se o Vasco conseguir, pelo menos, colocar aí quatro jogadores dispensados que ganhem entre 40 e 80 mil reais, você consegue fazer esse dinheiro. Você consegue, às vezes, trazer um jogador fazendo essa engenharia financeira. Vamos ver. A gente sabe que a 777 Partners já está fazendo uma gestão compartilhada, já está ajudando, já está dando palpite. Talvez sejam até consultados para ver de que forma podem ajudar, mas o importante é que o Vasco precisa realmente reforçar. Porque acho que demitir o Zé Ricardo agora é contraproducente. Não é o treinador, por mais que ele erre, por mais que ele seja teimoso em muitos aspectos, mas há uma necessidade de ele ter melhores peças para trabalhar. Ele não tem peças boas para trabalhar. Ficou com jogadores com Covid, jogadores machucados, tem um elenco reduzido, tem um elenco com muitos jogadores de base. Vamos dar tempo ao Zé Ricardo, vamos esperar. Eu acho que até a Série A ou até a Série B começar, buscar um melhor entrosamento. Acho que pode ser capaz. Ele completou ontem 70 dias. Daqui a um mês vai ter 100 dias de trabalho. Vamos dar um tempo. De repente, o Zé Ricardo, que a gente vai cobrar. Todos estamos cobrando e todos estão com razão. O time precisa jogar mais, mas talvez com melhores peças ele consiga dar padrão a essa equipe. Gente, logo mais eu estarei no canal Atenção Vascaínos com o Ave News ao vivo a partir de 9h30 da noite. E daqui a pouco tem um bom dia gigante no canal Atenção Vascaínos com o Emerson Rocha. Não se esqueça, esse vídeo é um oferecimento da 1xbet. A 1xbet que é parceira do canal AV+, com aposta dobrada. Usando a palavra AV+, você ganha dinheiro. Grande abraço. Bom dia. Tchau, turma. Tchau, turma.